Caralho Como me deixei enganar dessa forma? Em nome do Império Mano, esse bagulho aí parece muito dor de mara, véi Mas fui eu que projetei o destino deles Junto com o de todos os outros seres Na alvorada da história Você criou os reinos? Ah, você está delirando o semideus? Eu já não passo de um semideus Mas eras atrás, eu fui mais poderoso que todos os deuses ancestrais Eu era um titã, o guardião do tempo Este é Geras Vossa majestade Vossas altezas Geras é o guardião da ampulheta Um objeto celestial para além dos reinos É a ampulheta que regula o tempo e o destino Mano, o gráfico desse jogo está muito lindo, cara Para saber, cabia a mim criar toda a existência Foi o que fiz quando reiniciei a história Reiniciou? Esta linha do tempo foi precedida por bilhões de outras Embora seja a primeira criada por Liu Kang As outras foram criadas pela predecessora dele Crônica Crônica era obcecada com a equalização do bem e do mal Quando uma linha do tempo se afastava demais da outra linha Ela acessava o fluxo e reiniciava a história Resumidamente, ela aqueliu o equilíbrio E manipulava as vidas e eventos Para tentar alcançar o equilíbrio auro novamente Em linhas do tempo anteriores Crônica deu a Shang Tsung e Quan Chi domínio sobre Vis Magias Shao não era general, mas um governante tirânico sedento por conquista Você, Sindel, era sua esposa implacável Capaz de tudo para preservar seu privilégio Quando tomei a ampulheta de Crônica Eu jurei que faria melhor E nesta linha do tempo Caralho Os feiticeiros não ganhariam poderes sombrios Shao seria seu fiel seguidor E você governaria a exoterra com firmeza e justiça Mas alguém interferiu na criação de Liu Kang Shao, Shang Tsung e Quan Chi Foram manipulados por uma entidade desconhecida Para se tornarem vilões como eram nas antigas linhas do tempo Por onde começo? Devo me ajoelhar ao meu Criador? Espera ser venerado? Não, Vossa Majestade Meu papel anterior me foi imposto pelas circunstâncias Caralho Eu não sou o Divino Você tinha poder sobre toda a criação Mas desistiu dele Porque isso enlouqueceu Crônica Eu sabia que não me sairia melhor se ficasse com ele Chegou a galera Galera do mal contra a galera do bem Agora vai rolar uma puta briga de semana Nação CGI hein Nada contra a exoterra Mas contra seu governo inédito Tua obediência a ele nos transforma em vassalos Então aprova esses horrores inenarráveis Mente para mim sobre as ameaças Graças a você há sangue do plano terreno em minhas mãos Sangue esse derramado sem causa ou provocação Não se mova Imperatriz Todos Para trás O que é que é? O amuleto de Shinnok Uma arma de poder aterrorizante Não deveria existir Pois seu dono perdeu o poder Como Liu Kang quis Mais uma prova de interferência externa Chega de baboseiras Ajoelhem-se A exoterra terá um novo imperador Largue o amuleto Este terror não é controlável Acha que eu iria batalhar sem treinar com minhas armas? Estou mais que preparado Eita porra Jogou a galera toda mano Então o general Shao lançou-se a sorte com inimigos da exoterra contra ele Mano essa bagaça das trip é muito esquisita Caralho desligou o controle Bola de cabelo baixo O que é que ele faz? Tá bola de cabelo baixo Tá Grito Não sei que isso Comando Comando da rainha não funciona não Não entendi Tá Tá Então pera ai Eu tenho que fazer um co Tá Beleza Chegou o Goro pra Acabar com a minha foda Fudeu Oh my god Pegou, pegou, pegou Não consegui defender rapaziada Caralho Caralho que dano da porra Caralho que dano da porra Porra não pega mano A cindada do meu outro jogo Antigamente ela era menos fichada Minha vez Caralho Toma Toma Se lastou Oh my god Estourou a checa da manhã Tinha que quando chegar balanças A pepeca Calma Meu nome é Duny Bond Eu tenho uma pepeca Limei Caralho Limei Tá pera ai Tá bola Bola na cara Tá Tá Deixei a lacerda Beleza Boa Mandei a boa Mandei a boa Mandei a boa de novo Qualquer um tá saindo Quer gritar Caralho Boa Limei Boa boa Jogou muito Você não supera as monstruosidades do Shang Tsung Tanya e suas filhas Elas não morreram Mas estão presas no amuleto Ainda dá pra salvá-las Caralho Detenham eles Em nada me surpreende você participar da traição de Shao Saiba que isso lhe custará a vida Ele salvou minha vida várias vezes Sacrificá-la a serviço dele seria uma honra Esse Heiko começou a aparecer bastante agora na história né O Heiko O Motaro Limei Limei se bruxou no meu bagulho aqui Urra Boa 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 Beleza Boa Boa Ae Boa 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 Tá, pra trás faz o bagulho que eu quero Então tá Caralho, você não vai me matar Ai, tá muito longe Pô, o cara é ninja, mano Fica atacando punéi nos outros? Tá achando que é quem? Tá achando que é o Naruto, porra? Dale Limei Dale Sua rebelião está condenada Sua traição é a que mais me doem Eu o via como um filho Eu a superei, Imperatriz Shang Tsung me mostrou que só estou usando uma fração do meu poder Pra explorá-lo Eu não posso ficar preso aos seus limites Coloco Vai te foder E aí, garotão Você falou em sexo? Tá, peraí Beleza Beleza Boa Ela tem um poder que eu achei interessante, tá ligado? Eita, porra Lago O bicho é forte mesmo, hein? Até lagou meu PC Caralho Toma na perna Na perna Bora, 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 bora Sem papo, Ray Mano, nesse jogo aqui O Ray, ele está da hora pra caralho Espera que ele ia do mal, mano Achei que o Ray ia ser do bem nesse jogo Entendei Achei errado, né? Se o Ray se secou, ele seria meio esquisito O ninja da água, né? Que ele sempre foi considerado ninja Do nada nesse jogo aqui, ele não é mais ninja Opa Contra-ataque Limei Limei Vale Você está morto pra mim Teu reino acabou, Sindel Eu me lembro do garoto frágil e doente que você era Como seu pai lutou pra vencer suas enfermidades Agora você o retribui cuspindo em seus ideais Sua revolta destrói tudo que ele mais valorizava Caralho, mano Deu uma aula pro Shao Kahn Grátis Oxa Limei Limei Boa Estala a boca Toma Boa Dale Manda pra cima Daê Família Shao Dale Beleza Aê Aê Boa Boa Limei Boa Jogou o fino, hein Será que a mulher não vai virar bichão mesmo nesse jogo? Mas temos que agir Mas temos que agir pra salvar o plano terreno Esse é o comando do meu criador? Não, majestade É um pedido de um amigo O forte ce é o будущinho por lá do meu carrinho, MARK De um nicho Dia $136,00 O Victor